Bexita, seguramente, é uma coisa mais importante e mais peculiar. É um bexita com o secretário de Estado, o senhor Knops, que é um bexita com a Bairro de uma boa sfera. Cita-se também com a conversa também, senhor Knops, com a atriz de lãntica, com a supervisão do CFT, e maneira que nós conhecemos no país de Aruba, não adunamos o fruto, maneira que a espera, que o Holanda também é a espera de ir. Outra palavra, nota que, em esta atriz de lãntica, não tem a palavra aqui, mas sim para destilar com a supervisão do CFT, a faixa. A faixa, sobre a bode, não a supervisão, a situação no país de Aruba, não é melhor, é melhor. E assim, está devido na falta de responsabilidade segura do gabinete Eimann, que goberna o país que ocorre um mal manejo financeiro. Nós prometemos que nós temos que começar como país, para nós portarmos um presupuesto para 2018. Mas são dias seis, senhor Eimann e seu consorcio, e sua banda. Nós temos decência para pôr o larga atrás, para o 1 de setembro de 2017 para o país aqui. Para a troca, nós não temos aqui, não, para a manhã da visa, que é da hora de ir, nós, agora, a manga de, no meu caso, aqui, bache, de blusa, então, nossa traga, então, a ave, nós está entregando o presupuesto de 2018, de qual é agora, e não mais claro, de onde é também, tem também, uma nota de cambio, de qual nós estamos apresentando também, e informação com o CFT a 13 e 2 de março, último, e comentário, e comentário aqui também, debidamente a ter em conta com ele, e nota de cambio. E meu serviço é agora, que nós estamos apresentando, um presupuesto, de qual está conta com um déficit, de 3%, pois, um 150 milhão florim, qual está bom, de qual está, e 3.1% de déficit de 2017, cumplindo assim também, com a recomendação, com o comentário, de CFT, de parte aqui, e o presupuesto aqui, está conhecendo, inversão também, sobre a nossa opinião, como o país, mostra o coragem, verdade, para a e-banda fiscal, votar e passar, com a tinta, para que possa chegar, na situação financeira, manejável, para o país, votar se o correto, na e-banda, de gasto também, nos acumplir, com o gasto também, de qual está operação, de governo, mas a banda 16 também, não se percorrer, para a inversão necessária, com o nosso mestre, segur, inversão, no quadro social, para a nossa turma, também, a situação social, explosiva, no nosso país, também, na parte, caminhando com o Tauac, para a parte, de infraestrutura, segur, para a qual está, para a casa, no social, com o nosso mestre, e não também, tem fundo, de inversão, aloca, e mais claro, seguridade, seguridade, está algo, seguro, que inversão, está guardando, assim, dengue, para só um país, seguro, está tudo, não é, orina, é segurança, para o seu povo, pero também, para o turismo, de qual é, orina, o nosso único pilar, de qual, amante, a vista, está, já não, nos panta, bem, no momento, não, aqui, não.